Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Custeio agrícola e pecuário para até 100% do orçamento. Olá, muito bom dia. O Record News Rural de hoje está no ar. É muito bom ter a sua companhia. O preço de legumes e hortaliças aumentou e está pesando no bolso do consumidor. Você já reparou, né? Nesse caso, o vilão tem nome, o fenômeno El Ninho. Dona Yuzildinha faz feira toda semana e já percebeu que, por causa do preço, está cada vez mais difícil comprar verduras e legumes. O jeito é levar somente o essencial. Já percebi que aumentou um pouquinho, sempre venho buscar o que eu uso durante a semana, né? Nessa feira, nem o bom humor do feirante faz o consumidor abrir mão de economizar. Olha o preço, olha o preço da batata, cebola. Vai, baixou. Vamos levar, baixou o preço. Danilo vende uma variedade de verduras e legumes. Para se ter uma ideia, o preço do quilo da batata passou de R$ 4,90 para R$ 9,90. O quiabo subiu de R$ 7,90 para R$ 15,00. Já o valor da cenoura saltou de R$ 5,50 para R$ 10,00 o quilo. Boa parte quase que dobrou o preço, o que representa um aumento de 50%. Números que refletem queda nas vendas. Mas vai no Seasa comprar, né? Eles não sabem explicar. Mas subiu, subiu, dobrou. Segundo especialistas, essa disparada nos preços tem nome. É o ninho. Esse fenômeno climático afeta a distribuição de chuvas e, consequentemente, a produção de verduras e legumes, elevando o valor desses alimentos. Situação sentida pelo consumidor. José é produtor de hortaliças. Investiu mais de R$ 15 mil em estufas para cultivar alface, rúcula e couve. Alternativa que ele encontrou para driblar a mudança climática e proteger a produção de possíveis pragas. Ele vende cerca de 120 maços por dia. E todo esse esforço também reflete no preço e no bolso do consumidor. Essas estufas não ficam baratas, né? Então a gente também tem que pôr um preço um pouco mais alto porque eu investi para poder colher essa época, né? Verdura. Então, eu tenho que tirar do custo, né? Produtores de São Francisco de Itabapuã, na cidade interior do Rio de Janeiro, estão apostando no cultivo do maracujá para melhorar os negócios. A cidade já foi o maior produtor da fruta no estado e agora almeja retornar ao posto. As mudas entregues aos produtores de São Francisco de Itabapuã, no norte do Rio, buscam fazer a cidade reviver os anos de 1980, período em que foi o maior produtor de maracujá do estado e um dos maiores do Brasil. Nós tivemos aqui duas grandes fábricas de maracujá, né? De suco do maracujá, tanto da Coperfrute como também de empresários do ramo particular, que essas fábricas foram fechadas. Então a gente quer dinamizar a cultura do maracujá para que essas fábricas, novas fábricas, sejam montadas aqui no município de São Francisco de Itabapuã. Para os produtores, é a oportunidade de diversificar o plantio. Já Hilton, vive do campo e desde 1996, trabalha diversas culturas, inclusive o maracujá. A demanda está boa, o preço está bom e, na verdade, tem poucas pessoas acreditando na cultura. É essa época, agora que a gente tem que entrar, né? Aproveitar quando o negócio que o pessoal está desanimado, a gente tem que entrar. Não pode desanimar, não. Tem que diversificar. O plantio é em pia também, mas agora vou entrar no maracujá de novo. Com as pragas, o cultivo da fruta parou. Mas agora, as mudas que estão sendo entregues são espécies resistentes a essa antiga ameaça. Não adianta você distribuir uma muda sem ensinar todo o critério do plantio até a colheita, envolvendo adubação, cultivo e, além de ter a certeza da sanidade dessas mudas que a Embrapa está proporcionando aos produtores nesse momento. Ao todo, são 10 mil mudas de quatro espécies diferentes de maracujá, além da orientação para adaptação e preparo da terra. Foi feito um cadastro prévio. Nós temos uma engenheira agrônoma contratada pela Pesagro Rio, em parceria com a Prefeitura de São Francisco, cuidando desde o plantio até a colheita do maracujá. Então, o projeto vai do início até o final. Até pessoas de outros segmentos se interessaram pelo cultivo. Fábio é comerciante e também quer entrar no mundo agrícola. Já cultivo outros tipos de plantas, a cana de açúcar, o aipim, a mandioca. E agora vou entrar no ramo do maracujá. E se der certo, vou ampliar. O recebimento marca uma retomada da cultura da fruta no município de São Francisco. O início da colheita do maracujá varia de seis a nove meses, após o plantio definitivo no primeiro ano. Pode ser realizada em função do tempo entre a polinização e o amadurecimento do fruto, entre 60 e 70 dias. Uma grande oportunidade para o comerciante ter mais uma fonte de renda. Tudo preparadinho, os morões no lugar, os arames. É só plantar, preparar a terra, botar o adubo, plantar e, em pouco tempo, se Deus quiser, estar colhendo bons frutos. A expectativa agora é nossa equipe retornar para mostrar o resultado deste cultivo. E assim como a fama do fruto, dar mais tranquilidade aos produtores e ao município. As exportações de mamão atingiram receita recorde em 2023. O setor movimentou 53 milhões de dólares. As exportações brasileiras de mamão fecharam em 2023 com queda de volume, mas a receita em alta. Segundo informações do CPEA, com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior, a quantidade enviada foi de 38 mil toneladas no período. Uma queda de 5% em relação a 2022. Isso porque as novas roças plantadas não foram colhidas neste ano. E o clima impactou a produção de algumas regiões. Chuvas volumosas no começo de 2023 afetaram a produção do sul da Bahia, por exemplo. Por outro lado, a receita subiu 7% na mesma comparação, somando 53 milhões de dólares. Um recorde dentro do setor. Mesmo com a baixa oferta, os preços subiram, o que fez garantir esse bom resultado em receita. Para 2024, os exportadores esperam que os embarques cresçam ainda mais, tanto em receita quanto em volume, visto que há uma possibilidade de aumento da oferta em razão da colheita das roças plantadas no último ano. A piscicultura no Cerrado é uma aposta que vem dando certo, principalmente na região sudoeste de Goiás. Uma produtora de Jatai investiu na comercialização de alevinos. A nossa equipe foi até lá para conferir todo o processo. E você acompanha agora. Psicultura no Cerrado, é isso mesmo. É uma aposta que vem dando certo na região sudoeste de Goiás. Nessa propriedade de Jatai, são 31 tanques, numa área de 3 hectares, que produzem mais de 11 espécies. Entre elas, caranha, tambacu, lambari, pintado, dourado e também tilápia. É a Lilia que toca a criação de alevinos. O projeto Tambacu nasceu em 2001. Meu pai, na época, ele e minha mãe, adquiriram essa propriedade. Primeiramente, instalaram o pesquepague, o ramo de pesquepague, e havia procura dos alevinos. Com essa procura, com essa demanda, ele foi atrás, foi quando ele implantou em 2001, o projeto Tambacu, que é a unidade de reprodução e produção de alevinos. A produção de alevinos é o desenvolvimento dos peixes. Aqui eles crescem e ganham peso para serem comercializados. Eles saem daqui com 3 gramas e cerca de 5 centímetros, dependendo da espécie. Nas primeiras semanas, são as mais delicadas. Os cuidados são diários, com suplementação e rações, tudo balanceada. Inicialmente, nós adquirimos os reprodutores, nós fazemos projetos para fazer essa captura na natureza. Então, vem os reprodutores, nós trabalhamos ele o ano inteiro, tem uma nutrição que é feita de ração comercial com eles. E na época da piracema, que é a época da reprodução, nós fazemos a extrusão, e toda a reprodução é a seco. Como que é a seco? Nós vamos pegar as fêmeas e os machos e fazer toda a extrusão dos ovócitos e do sêmen e vamos misturar numa bacia, onde é feita a fecundação. Então, nós temos esse laboratório que é específico para esse trabalho. Posteriormente, as larvas vão para os tanques, se transformam em alevinos e os alevinos são comercializados. A produção da alília chega até 3 milhões de alevinos. Isso mostra a viabilidade da atividade. A produção é vendida para a região e também para fora do estado, Paraná, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Assim como a agricultura e pecuária, a piscicultura também sofreu com as mudanças climáticas. Isso porque, justamente no período de reprodução, faltou chuva. A nossa atividade é uma das que é mais impactada. Nós sempre trabalhamos com... Às vezes o cliente não entende por que não tem essa espécie agora, o que está acontecendo. Se nós não tivermos a estação de chuva correta, se não estiver chovendo bem e estiver tudo de acordo, a gente não consegue fazer a reprodução. Por quê? Nós não temos o domínio no reprodutor. Ele vai se preparar sozinho. É a mesma coisa imaginando que ele está no rio, ele vai subir, aquele exercício da piracema. Então, para ele subir, os peixes, muitos não subiram ainda na natureza. Aqui não é diferente. Eles estão no tanque, mas eles precisam que venha essa quantidade de chuva para estimular eles. Quando eles são estimulados, nós vamos somente aplicar neles um hormônio, que é um hormônio natural que vem da cabeça da carpa, é retirado da cabeça da carpa. E termina de fazer essa estimulação. Mas se não tiver esse preparo, que é deles, que é da natureza, nós não conseguimos concluir a reprodução. Apesar de rentável, ainda falta incentivo para outros produtores começar na atividade. É o nosso trabalho. Eu sou uma das presidentes da Comissão de Aquicultura do Estado. Já tem anos que nós estamos trabalhando para a atividade ser mais uma atividade, principalmente propriedade pequena e média. Ela tem a rentabilidade. Nós já conseguimos muitas conquistas através de tributos que nós corremos atrás. O estado de Goiás, ele era prejudicado em relação a outros estados e a parte ambiental também. A nossa família é do sul, então lá no oeste do Paraná, nós vemos o desenvolvimento. Lá eles criam até 15 tilápias por metro quadrado. Aqui nós estamos ainda engateando. O que é que falta ainda aqui? Está faltando frigoríficos, nós precisamos fechar a cadeia produtiva. Então, hoje nós temos poucos frigoríficos no estado e isso atrapalha um pouco o desenvolvimento da atividade. Mas nós estamos atrás, todo ano, é um trabalho de formiguinha. Na verdade, hoje eu falo que a piscicultura no estado de Goiás é a última do agro, que tem um potencial imenso, só que realmente nós precisamos ainda romper várias barreiras. Os produtores de mandioca já retomaram as atividades no campo, mas as indústrias ainda não. Entendo o motivo. Apesar das chuvas espaçadas em boa parte das regiões produtoras, a colheita de mandioca foi parcialmente retomada nos primeiros dias de janeiro, atendendo a demanda das indústrias ativas, de acordo com informações da equipe do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. De modo geral, fecularias e farinheiras estão voltando aos poucos ao mercado, ainda sem pressão de compra. Boa parte das indústrias está finalizando as atividades de manutenção, com sinalização de retomar os processamentos a partir da segunda quinzena do mês. Sem pressão de venda ou interesse do comprador, as cotações continuaram regulares, sem muitas variações. É isso, o Record News Rural de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.